Olá pessoal, meu nome é Jander Rodrigues Vilela, sou tatuador já desde o ano de 1998, sou da cidade de Goiânia, estádio de Goiás e venho até vocês para falar dessa maravilha aqui que é a Aston Best, uma máquina da Aston, que é uma máquina que eu tenho usado já há algum tempo e estou muito feliz com os resultados que eu tenho obtido no meu trabalho de sombra tonalizada, que é um estilo que todo mundo no Brasil já conhece. Pessoal, é uma máquina com algumas peculiaridades, é uma máquina de motor muito forte, porém um motor um pouco mais lento, que é o que proporciona a gente fazer aquela sombra, aquela passagem de tons mais sutil, mais suave, que nós artistas sempre gostamos de ver nos trabalhos. É uma máquina muito boa para pintura sólida também, tanto para cor quanto para preto e principalmente para traço, tanto um traço mais leve quanto um traço mais espesso um pouco. É uma máquina muito leve também, principalmente para mim que tenho usado bateria também, que é uma coisa que aumenta um pouco do peso da máquina, mas mesmo assim tem sido uma máquina muito leve, é uma máquina muito boa de se trabalhar. Ela tem a capacidade de cartuchos universais também, além dos próprios cartuchos da Aston e vocês podem adquirir essa máquina que vocês vão ficar muito felizes com ela, assim como eu estou feliz com todos os resultados que eu tenho obtido. Certo? Quem tiver dúvidas em relação ao produto, só entrar lá no Instagram que é arrobaastomachines, fala com o pessoal do suporte lá que eles vão dar total atenção a vocês, beleza? E como eu sempre digo, viva a tatuagem! Um grande abraço a todos, pessoal! Valeu! Tchau! 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 Tchau.